E aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o MC K1, eu, MC Belfar, logo mais música nova aí, tá ligado? E é assim, ó... Ah, nós é tipo R1, nós é tipo Pornet, com várias notas de 100 Tá calor? Traz o leque! Tá calor? Traz o leque! Tá calor? Faz o leque! Tá ligado, né, moleque? Tá ligado, né, moleque? Logo mais música nova aí, tá calor, faz o leque! Aguardem! É nóis! E aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o MC K1, tô fechado com meu mano, o DJ Branco, tá em choque, liga pro Batman! E aí, rapaziada, tranquilidade, aqui quem tá falando é o MC Belfar, tô fechado com o DJ Branco, tá calor, faz o leque! Ai! Tá ligado, né, moleque? E aí, rapaziada, pra quem me conhece tá ligado, MC Belfar, tô fechado com o DJ JC! E aí, rapaziada, aqui quem tá falando é o MC K1, tô fechado com meu mano, o DJ JC!